Uma mega estrutura foi preparada para receber o público que aguardava por mais uma noite de Festival Municipal Junino. Muitas atrações foram convidadas para deixar o evento mais que especial. Entre elas, o cantor brasiliense Guilherme Ferri. A cidade é maravilhosa. Eu já estive tocando aqui em Teresina duas vezes, mas foi no evento menor e hoje a gente está aqui nesse evento grandioso. É uma honra demais. Autoridades marcaram presença na festa e reafirmaram o compromisso com a cultura. Estou muito feliz em poder presentear junto com o doutor Pessoa, que pediu para a gente realizar esse grande evento. A Prefeitura de Teresina sempre patrocinava outros eventos e esse ano decidiu realizar. Pensamos que deveria ter uma pujança, uma festa alegre, como vocês estão vendo. Festa Junina, que agora é Julinha, que nós estamos no mês de julho. Para garantir a tranquilidade dos quatro dias de festival, a Guarda Civil montou um esquema arrojado de segurança. A gente colocou força máxima para dar segurança em todo o evento. A gente vai até o final do festival, contando com mais de 100 homens aqui à disposição. A segunda noite do Festival Junino atraiu uma multidão. Todo mundo aqui veio com a expectativa de, claro, conferir a banda Noda de Caju e, claro, que não poderia faltar ele, o cantor de 21 anos, João Gomes. Em uma pausa rápida no meio do show, a integrante mica da banda de forró Noda de Caju fala sobre o retorno à capital piauiense. E foi na correria entre a pista e os bastidores que conhecemos Dona Maria Avelino, de 86 anos. Aposentada, ela é fã do jovem cantor pernambucano João Gomes. Para ela, nem as dificuldades da idade foram empecilhos para conhecer o ídolo. Você é fã do João Gomes, é isso? Só no fim, foi pegar ainda na mão dele e nem ver ele. Vejo assim, só no... Eu tenho o prazer de ver ele, mesmo mais perto de mim. Mande aí um recado para o João Gomes aqui, olhando para a nossa câmera. Eu peço, eu queria que o senhor me desse, eu peço pegar na sua mão, uma veinha, refrão do senhor. Ainda no camarim, o artista conversou com nossa equipe. E aí, como é que está a agenda apertada e o que é que o povo pode esperar de você? Muita alegria, a gente está vindo numa jornada muito calorosa, assim. Mas é isso, a vida que eu pedi para Deus, vamos embora. Teresina é sempre muito especial estar aqui. Mas cedo, a gente conheceu uma fã muito especial, ela tem 80 anos, é a dona Maria Avelino. Está te aguardando desde as 9 da noite lá fora. O sonho dela é apertar a sua mão. Aí, aí, ela ali, ó. Aqui, ó, mostra aí a dona Maria. Rapaz, você veio dançar a piseira aí, ó. Eu me mando e eu lhe conheci, pessoal. Aí, obrigado, rapaz. Eu posso estar comendo em um lago e eu vou dançar. Ah, ha, ha, ha. Prazer, lhe conheci. Como é o nome da senhora mesmo? Maria das Dores. Maria das Dores. Avelina da Cura. Missão cumprida. Agora todos podem curtir o show mais aguardado da noite. Eu me mando e eu lhe conheci. 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 Eu me mando e eu lhe conheci.